Só cantadas número 28, a gente vai assistir o vídeo do Muka Muriçoca, onde ele ia lá nos eventos, né? Tinha as cantadas, e a gente é o seguinte, eu e a Nen, nós vamos avaliar a cantada pra saber se a gente pegaria ou não. Não a pessoa, tá? A cantada. A cantada. Pra ver se a cantada avalia. Pra ver se a cantada convence. Vamos lá. Preparado para a sua primeira vez, tô. Então vamos eternizar esse momento. E agora, aqui do Piranime Fest, direto da cidade de Piracicaba, com vocês no quadro... Piracicaba? Tá empregou bonitinho. Muito bom, né? O que o Muka fez, porque assim, a galera já ia pro evento com a cantada já na cabeça, né? Porque vai que ela era escurida. Todas fofinhas, bonitinhas, princesinhas, as meninas. Caiu até minha pressão agora. Parece aquele programa da televisão lá, aquele de namoro, como é que era? Vai dar namoro o nome, eu acho. Eu acho que é isso aí. Lindo, maravilhosos, a beleza em forma de gente, os rapazes. Eu adoro os vinhos do Muka, é muito bom. Meu Deus, só nerdona, tudo é minha cara. Ah, eu vim de anime, isso aqui é o quê? Ô, adê! Adê, pera aí, Muka dá de ser aí. Com todo respeito, eu vou agradecer. Robinho, você como orfitrião, já presenciou dezenas de cantadas empadões, já tem uma vasta experiência. Com certeza, baixinho. Você vai escolher o primeiro casal, tá bom? Glória a Deus. Glória. Ligodinho fininho, cabelinho na régua. Agora a tua parceira, mano, vai ser a Ruivinha aqui. Aí, fudeu. Meu pai te abençoe. Nossa, ela ficou triste. Ai, que dor no coração. Nossa, aqui, ó, o coração já... Nossa, já morreu a metade do... Eu acho que tinha que ser um sorteio, tipo, mais... Eu acho que as meninas deveriam escolher, você não acha? Não. Elas não iam escolher ninguém, eu acho. Ah, se estão ali, elas vão ter que ficar com alguém, você. Elas vão escolher o menos pior. Não, eu acho que devia ter um sorteio mais aleatório. Mais aleatório. Ela conhece. Como assim conhece? Uma vez ele me piscou no WhatsApp, mas eu tava namorando. Ah! Não, não. Ela conhecia, por isso que ela... Ela não fez careta. Ih, aí entregou. Eita! Eita! Nossa, que B.O. talarico. Não, mas peraí. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não. Nossa, o cara que tem toda a furada no olho, tá ali em cima agora com a ele. Ele falou que nem chegou a falar o que ele queria, entendeu? Climão, eu diria. Não, não, nada a ver. Mas vamos ver a cantada. Nós sabemos que você já teve algum interesse em agir, certo? Certo. Todo louco, agora, agora já era. Eu tava te defendendo, cara. A banca vai igual, né, do peido pra quem tá cagado, nem nada. Realmente. Você tá preparado? É, tô olhando os olhos da moça. Passa essa cantada. Essa é a hora. Giovana, me chama de deserto e deixa eu te virar atrás. Que? Desirar atrás. Falei errado. Eu tô na cantada. Giovana, o que você achou da cantada? Ruim. Eu achei ruim também. Eu achei ruim. Ruim. Essa não pega, não dá, não dá. Não, não se importa em beijar outras na minha frente? Cadê esse cara? Tira esse cara aí da palatinha. Booker Ball. Desenrolado, desenrolado. Que vergonha, mano. Nossa, que vergonha. Ninguém gravou. Aham. Você o quê? Gravei. Tem um cara que gravou. Mas ele tá gravando. O cara gravou, então... É que também... Não, Nenha. A brincadeira deles é dar o selinho e falar... Ah, não gravou pra ter que dar de novo. Ah! Ô, Nenha. Você não assiste os vídeos do Muca, Nenha? Não. Vou contar pro Muca. Você já tá assistindo agora, né? É. Vamos lá. Eu não sabia que era assim. Giovana. Liz. Outra Giovana. Não. Gabriel. Ah, meu Deus. Você tocou a puta, Jesus Cristo. Vamos lá. Muita gente falando. Você é bebê? Sou. Sou zoado bebê. Já não tô aguentando mais. Você é bebê? Não. A mulher sempre tá à frente da gente. A gente é lerdo até nisso. Cuidou do meu primeiro beijo, galera. Com 18 anos de idade. Faz tempo. Mas é que assim... Eu não sei se você sabe, Rosane. Hã. Homem? Como que era? Mulher escolhe com quem quer ficar. Homem fica com quem escolheu ele. Entendeu? Ou não? Ah, sei lá. Vamos continuar. Gabriel, o que você achou da Liz? Sensacional, né? Não tem nem o que explicar, velho. Achei ela linda. Oh, oh, oh. Isso, achei ela linda. Já foi bom. Isso, achei essa linda. Deu de uma, né? Em vez de falar, que o gato gostou. Bem melhor assim, ó. Ele tá com vergonha. Eu não vi só, mas... Mas quando viu... Ah, eu não vim só. Eu não vim. Eu não vim. Ah, ela parece um anjo. Ô, louco. Ah, não vai precisar nem de cantada isso. E esse daqui já tá um passo já, Rosane. O que você acha? Eu acho que ele já tá. Olhando nos olhos da moça, passa essa canção. Vamos ver. Às vezes você sente saudade de casa? Sim. Eu imaginei, já que o céu é muito longe. Ô, louco. Onde? Palmas para esse cara. Calculista. Como que esse cara é bebê ainda? Filho e calculista. Esse cara é bom, Rosane. Achei fofinha. Você acha, Liz, que essa cantada merece um beijo? Ai, Liz. Com certeza, merece. Merece. Boa. Ela tá com nervoso. Ih! Bem bom. Meu Deus, nossa plateia é deselegante. Que isso? Você tá preparado para a sua primeira vez? Então vamos eternizar esse momento. Só queria saber se ia ser ouro assim. Então o cara mandou bem, o cara mandou bem. O que foi? Não gravou de novo? Ninguém aqui gravou? O meu canal também eu gravei. Aquele cara lá gravou? Não, não, não. Não gravou também? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Seu dia era só mais um, só pra gente capturar cenas. Tá bom. A vida inteira vai um beijo. Não me lembra mais a dois. Que beijão. Que beijão. É muito gato, pelo amor de Deus. O cinegrafista é muito gato. Que pergunta é feita. Ele tá namorando. Não dá assim desse jeito, não dá não. Por quê? O cara é bonito desse jeito, você acha que dá... Ele tá namorando agora. Quem é o Aiko Ayako? É, o nosso amigo. Maluco da cabeça. É. Maluco. A gente chama ele de cameraman do Luca. Junto eu e ele. Nossa, sem fim, total. Cara, eu não lembro o nome dele. O seu câmera não é tão bonito como dizem. Você tá achando o meu câmera bonito? É, não. Como é seu nome? Brisa. Camely. Esses olhos verdes são seus mesmos ou são lentes? São meus. Natural? Natural. É natural, pessoal. E esses seus olhos pretos são seus mesmos ou é lente? É lente. É azul, na verdade? É, aí tem que disfarçar, porque senão é muita gente, sabe? Humildade. Como é seu nome? R. Camilo. Matheus. Matheus, essa é a Camely. Camely, esse é o Matheus. Prazer. Eu fico muito confuso. Prazer. Começou bem? Tá preparado? Claro. Então, olhando pra moça, passa essa cantada. Gata, me chama de pequena empresa. Investe em mim, que eu te mostro o meu grande negócio. Essa é piada de pedreiro. Cantada de pedreiro. Não, fui. Com a cantada. Ah, foi boa, mas daí ele vai cumprir o que ele disse? Ô, louco! É hoje, claro. Ô, louco! Eu não sei, mas você acha que merece um celular? Eita, priula. Um selinho. Viva, viva, viva! Não dá pra dar linguão, porque eu tenho que dar chance pra outros também. Que isso? Como assim? Como assim, caralho? Olha, olha, olha. Já. Mas ele pegou, não é gordo? Já sou corno, cara. Mas ele quer me beijar. Terminei com ela, porque ela tá me traindo, mas eu namorei, cara. Valendo! Ih, lascou a língua? Ih, tá lascou. Ah, não. Como é seu nome, mano? Não teve ninguém. Cauã. E você, como é seu nome? Ivna. Manu. Manu, você é bebê? Não. Com quantos anos você perdeu seu bebê, Manu? 20 anos. 14. Cauã, você é bebê? Sim. Você perdeu o... Cauã ainda tem 14, não tem não. Cauã tem 12 anos. Ué. De brother pra brother, por que você acha que você ainda é bebê? Meu jeito, minha vida, meu estilo. Sou muito vergonhoso. Você tem medo de levar, não? Sim. Eu sei como é, cara. Vai ficar olhando ou vai levar? Vou ficar olhando mesmo. Não há o que tem, cara. Não, você já tem. Agora a gente vai buscar a sua humilhação, beleza? Beleza. Um perigo pra quem tá cagado, não é nada. Olhando pra Manu, passa a sua cantada. Gata, o Luffy passou todo esse tempo procurando pelo One Piece no mar. Mas mal sabe ele que o maior tesouro está bem na minha frente. O louco? O cara foi nerd? Ela tá no evento de anime. Não, mas pera, eu não ia entender também. Não sei. A gente assistiu dois episódios, a gente já sabe dessa história. Ele junta a trupe dele lá só pra ir lá pegar o tesouro. Mas nessa época eu não ia ter fazido. E aí é 1800 episódios, ele buscando tesouro. Então. Mas dá pra associar, né? Dá pra associar. Não, dá pra associar. Foi muito boa. Quando a gente não entende, tem que ir pela opinião pública. Quer falar mais algumas palavras do seu coração? Só pra dar uma reforçada? Acho que você é muito linda. E se você quiser dar um selinho, tudo bem. Ah! Ganhou na fofura. Azequadão. Esse fofismo dele merece um selinho? Fofismo. Acha. Boa. Mas não vai matar o menino do coração. Essa plateia. A plateia põe fogo, meu Deus. Vai que rola. Eu não consigo no tanque. Você tem que tomar dois do lado e pegar o outro lado. Vai ficar melhor. Você é foda. Vem desse lado aqui. Desculpe. Olha a vergonha. Meu Deus. Não sabe onde põe a cara. Valeu. Dá um abraço na menina. O selinho desse, amor. Não, não, não. Como que é seu nome? Suelen. Juliana. E o seu? Alê Neyuza. Abner. Quem ajudou você a escolher sua roupa pra vir no evento hoje? Esse aí é o gato do rolê que chama atenção. Foi a primeira que eu achei. É. Qual foi o critério da infolha vestida já e foi? E você? Por que você escolheu esse modelo? Vestida pra matar. Vestida pra matar. Atex. Ela vai matar a cheia, hein, Pei. Putz, agora fudeu, né? O que você achou da moça? Bastante bonita. Formosa, uma bela moça. Formosa. 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 Formosa, bela moça. Passa a ser juntada. No meu mapa do tesouro, tem um X em você. Porque você é um tesouro. Inventou agora, né? Nossa, que vergonha. Uma merda. E ele rachando o bico. Eu tô risada das coisas mais fácil. É o melhor rio que chorar, né? Porque se chorar, não teriam lágrimas, né? O quê? Se chorar, não teriam lágrimas. Essa cara tá falando muito bobrinha, meu Deus. Parece que ela tá chapada. Pois é, galera. Espero com certeza. Ih, não rolou, não rolou. Não rolou. Ah, moça. Eu adorei. Eu adorei. Eu quero fazer mais disso aqui, viu? Adorei ter um moquinho aqui com a gente. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com saudades. Eu fiquei com vergonha. Como será que estão os participantes? Um deles, um deles, um deles, um fazendeiro. E eu? Aquela piada lá. Você é pilha da horta que você fez o meu bebê no pão. Amor. Não sei por que pergunta, hein? Você tem que ver as outras cantadas. Não sei por que você fez o meu bebê no pão.